Olá minha gente, tudo bem com vocês? Na paz do Senhor Jesus Cristo Brasil! É, com Jesus vai tudo bem, né? Pra vocês que não me conhecem, eu sou o Arley aqui do canal Lacinhos da Teté Se não segue meu Instagram, gente, aproveita pra seguir Arroba Lacinhos da Teté, o Arley, tá? Arroba Lacinhos da Teté, o Arley Pra quem também não é inscrito no canal Aproveita pra se inscrever, ativar o sininho das notificações Pra não perder as novidades aqui do canal, tá? Inscreve aí, gente, taca o dedinho aí no sininho Pra não perder as novidades do canal Qual que é o passo a passo de hoje, Tu Arley? O passo a passo de hoje é desse lindo laço, tá? Eu fiz aqui uma coleção, tem fruta, tem verão Tem mini, tem naio naio, entendi, tem sereízo A gente misturou tudo, fez uma mistureba só Pra trazer algumas inspirações aqui pra vocês no canal, tá? Pronto, gente, tava conectando o cabo aqui do celular Por quê? Tava descarregando, né? Não pode no meio do vídeo Olha, gente, qual que é o nome desse laço, Tio Arley? Laço estilo sobreposto É o estilo casadinho, né? Eu já fiz ele no Amor Invertido Gostei do resultado Agora fiz ele no Boutique Estilo e vim trazer pra vocês, tá? Então, laço estilo casadinho com o Boutique, beleza? Olha que lindeza esse aqui De moranguinho Esse aqui é uma salada de fruta, né? Esse aqui é da tia Dayane Esse aqui já é da tia Bia Olha, da Minnie E olha que lindo, gente Todas essas estampas que eu estou usando aqui É da Artifitas E qual que foi a intenção? Né? Trazer aqui o estampado Esse aqui eu fiz diferente, né? Tem estampa aqui e tem estampa aqui É as inspirações, igual eu disse pra vocês Mas olha esse A maioria aqui são com a fita lisa por fora Um detalhezinho E com a estampada por dentro Olha que luxo Deixa eu ir mostrando e já tirando eles daqui Pra vocês verem tudo bonitinho Né? Ó Fiz esse de laranjinha Com essa fita jeans Olha que top Que ficou, gente Do céu Minhas papeletas Vocês vão encontrar com a Mia Cherie Igual as minhas, né, gente? Vocês podem fazer aí com a logo de vocês Tá? Olha esse aqui do Nile United Olha que luxo de laço, gente Lindo Lindo Versus lindo, né? Top das galáxias Uma banda que está super em alta Esse de bailarina Postei no meu Instagram E foi sucesso Olha isso aqui, gente Esse aplique lindo de bailarino Eu ainda usei aqui Essa patilhinha aqui, ó Dela da Artifitas Tambiana Porque nós é desses Todo trabalhado da Artifitas, né? Fiz esse aqui de Kiwi Olha que gracinha Aplique aqui também da tia Dayane Outra aqui já da tia Bia A gente mistura tudo, né, gente? A gente é desses, né? Olha esse hereísmo Que lindo E fiz esse aqui Jeans com Tie-dye Então vamos usar o material Que a gente vai precisar Pra fazer esse lindo laço Ó, é pouca coisa Tá, Brasil? Já tá aqui cortado As minhas fitas Deixa eu colocar o da base aqui O gabarito E o meu aplique Tá? Olha, o biquinho de pato Que a gente vai estar usando É o bico de pato de 6,5 cm Já deixei ele encapadinho aqui, ó 6,5 cm Vou estar usando esse apliquezinho Aqui de biscuit Tá? É um pirulito Pra fazer A base A gente vai fazer um catavento Com 11 cm O gabarito Da costanine Fita número 9 Pro meu catavento Com Olha, com 40 cm, tá? 40 cm de fita Pra minha base Deixa eu separar ela pra cá Pra o boutique Também fita número 9 Eu coloquei aqui fita dupla, né? Porque a fita estampada Por dentro Ela é branca Então, coloquei aqui fita dupla A gente vai precisar de um pedaço Com 56 cm, tá? Um pedaço Um não, gente Dois pedaços com 56 cm E pra o boutique estilo Pra o laço estilo A gente vai precisar de Dois pedaços com 31 cm Beleza? Vamos lá? Linha e agulha e tal Vamos começar aqui com a mola invertida Com os pedacinhos de 31 cm Ponta com ponta, tá bom? Ponta com ponta, olha Volte a sonhar Os sonhos de Deus Volte a sonhar O que ele prometeu Vou marcar o meiozinho Marquei o meio Certinho Alfinete para baixo Vou trazer a fita nessa posição aqui Sobrepondo Tá? Ó A gente vai precisar Deixar marcadito aqui Deixa eu pegar aqui Minha fita métrica Minha cabichinha Vai deixar marcadinho aqui, ó Deixa eu medir 5 cm e meio, tá? 5 cm e meio A gente vai marcar o meio Com o alfinete Aqui, ó Nessa posição Tá? Marquei o meio de tudo Vou trazer alfinete No alfinete E aqui eu já posso Alinhavar Que é o meu laço estilo Com a fita só Como eu disse pra vocês aí Super econômico, né? Ó 1 2 3 O 4 Eu já pego essa pontinha por baixo 4 5 6 7 8 9 E 10 Dei 10 pontinhos Eu vou ajeitar ele aqui na minha agulha Mesmo se você quiser puxar também pode, tá? Não tem problema não Ó Tirei aqui os alfinetes Esqueci de dar o nozinho Eu venho, né, tio Arley? Porque senão, tio Arley Não adianta você franzir O laço e puxar a agulha sem o nó Tio Arley Porque você vai perder todo o seu alinhavo Isso Preste atenção, tio Eu, hein? Ó Deu nozinho aqui A gente vai franzir Tá? Ó Vou franzir aqui Deixa eu ajeitar isso aqui Ó Bem juntinho Eu vou voltar com a minha agulha aqui, tá? Ó Voltei Prontinho Aí eu venho, ó Ajeito Tá? A tendência dele é dar amassadinha Mesmo que é com a fita única A tendência dele é ele querer sair do lugar aqui Tá bom? Pronto Ó Cortei O outro lado é feito igualzinho, tá? Do estilo Eu vou fazer aqui e volto com vocês, tá bom? Olha como que ele ficou Pessoal, olha Pronto Eu já fiz o outro lado igual Já voltei com ele colado A gente passou a colinha quente E uniu os dois lados, tá? Pro vídeo ficar adiantado aí pra vocês, tá bom? Agora Vamos pro boutique Olha Tá aqui, né? Vou colocar a ponta com ponta Vou trazer nessa posição, ó Ok? Vou marcar o meio aqui, ó Com o alfinetezinho Olha Marcar o meio certinho Viu? Pera aí Bem no meio certinho Pronto Marquei o meio O que eu vou fazer? Eu vou abrir a minha fita aqui Por dentro Pra não ficar dançando as fitas Vou passar uma colinha de silicone Eu trabalho sempre o boutique com a cola de silicone, tá, pessoal? Ó Passei a cola aqui Agora eu viro nessa posição A gente vai passar a cola desse jeito aqui, ó Ó Desse lado de cá E desse lado de cá Aproximadamente na largura da fita, tá? Ó Deixa eu tampar a minha colinha Porque isso custa dinheiro, né? Agora eu vou pegar essa ponta, ó E vou trazer Ela no meio do alfinete Tá vendo? Arrumar o meio E aqui no meio da fita Nessa posição aqui Viu? Ó No meio do alfinete No meio da fita Do outro lado Segurando aqui Eu vou pegar, ó Da mesma forma Meio Aqui é só acompanhar o outro lado Vejo se essa parte que tá no meio certinho da fita Se não tá Enquanto a cola seca A gente vem Arruma, ó Já tá no meio certinho Já posso tirar aqui o meu alfinetezinho de baixo Foi só pra auxílio mesmo, né? Ó Enquanto ele se dá uma secadinha aqui Vamos fazer a base Se você tiver o catavento Você vai fazer isso, ó Vai deixar aqui aproximadamente 2 centímetros Vai pegar nessa posição Traz por baixo Traz por cima Depois se você viu que de lá ficou maior É só organizar, dividir as pontinhas, tá? Essa sempre é a parte de cima Deixa eu colocar aqui um bico de pato Pra me auxiliar Ó Essa daqui Sempre é a parte de cima Tá? Do catavento Tá vendo? Ok? O que eu vou fazer? Você pode fazer ele manual também Você que não tem um catavento, tá? Pega essa parte, ó Faço um Dois Três Quatro Ó O quinto eu desco pegando essa pontinha aqui Cinco Sexto eu subo aqui pegando a outra Seis Sete Eita Solta aí A oitava ainda vou subir aqui Nessa pontinha Oito Nove Aqui E Dez pontinhos Ok? Dei dez Ó Tiro E vou Agora Puxar para franzir Ó Que fofura, gente Essa base Uma Duas altinhas Tá ótimo A gente trabalha na economia, né, gente? Arrematei Cortou A gente vai fazer aqui Para alinhavar o boutique Deixa eu dar um nozinho já Deixa eu mostrar um negócio para vocês Se você não tiver o gabarito Você vai fazer o seguinte É só um exemplo, tá? Deixa eu pegar aqui um pedaço de fita Olha Tá aqui Você vai pegar assim, ó Dessa forma, ó Só vai cruzar as fitas assim, gente, ó Deixa atenção Vocês vão cruzar ela nessa posição Tá vendo, ó? Aqui a fita é pequena Mas é isso Aí vocês vai Mede o laço em cima Para ver o tamanho Que dá certinho, ok? Aqui agora, ó A parte do boutique A gente pega Vai dobrar o meio Vzinho com Vzinho aqui Tá? Ó Assim Coloca pontinha com pontinha Para facilitar A gente pode fazer Essa marcação aqui, ó Tá vendo? Aí eu venho, ó Para me ajudar também Pega e coloca um biquinho de pato Vou trazer aqui as pontas Certinho A gente vem Faz a marcação E eu marquei Do outro lado da mesma forma Ó, venho Fazendo aqui uma marcaçãozinha Ó Aqui Ok Viu? Aí eu posso tirar Esse bico de pato aqui E aqui agora O processo do boutique A gente já fez muito boutique Aqui no canal Eu faço assim, olha Marcação Vou trazer aqui no meio Da marcação Essa, tá? Aproxima aqui, ó Desse Vzinho Esse aqui também Precisa seguir Esse Vzinho Esse outro lado aqui Vou jogar em cima Marcação com marcação Ultrapassando ali Para que aqui Fique certinho Na pontinha, ok? Vai ficar dessa forma Essa é a parte de baixo Do boutique Essa é a parte de cima A gente sempre Começa alinhavando Pela parte de cima Porém aqui, ó A parte de baixo Tá assim Eu gosto de começar Tá vendo, ó De baixo pra cima Dei um Ó Dois Tá? Segue as marcações Ó, tá seguindo certinho Três, ó Três Viu? Tenta dar os pontos Do mesmo tamanho O quarto ponto Eu sempre faço ele Maiorzinho um pouquinho Quatro Ok? Ó, o quinto Eu venho aqui Cinco E o sexto A gente sobe, ó Seis Pegando tudo Tá vendo? Seis pontinhos Agora eu posso virar Essa é a parte de cima Aqui agora A gente vai franzir O laço Olha que lindo Essa fita, gente As cores candy, né? Dart fitas Ó A gente pode fazer isso Ó Centralizando a linha Bonitinho aqui, ó Ok A gente dá aquele arremate mesmo De baixo pra cima Aqui agora É só a gente ajeitar o laço E ele já sai Armadinho, né pessoal? Olha isso daqui Olha que perfeição Esse boutique Pronto, ó Posso cortar minha linha Olha pra esse Laço boutique, Brasil Pelo amor de Deus Estirar ali Vamos lá Deixa eu colar aqui O estilo na base Já Agora vamos fazer O casamento deles tudo, ó Passei uma colinha aqui Vou pegar o meu estilo Vou colar na base Vou dar aquela apertadinha Base Que é pra parte de baixo Grudar bem Centralizo aqui Centralizo aqui Já venho Finalizo as minhas pontinhas Ó Ó Vou colocar aqui Laço estilo Casadinho com boutique Ó Eu já gravei esse laço No amor invertido O laço sobreposto Já gravei o boutique O laço estilo Sobreposto Que é o amor invertido E o estilo em cima Agora eu tô gravando O laço boutique Casadinho no estilo, né? Ó Aqui a gente vai ajeitar Nessa forma aqui, ó Tá vendo, ó? Ó Vou encaixar aqui Ser bem perfeitinho Tá? Eu venho com a minha cola quente Eu passo aqui no meio Tá vendo? E eu passo assim, ó Bem pouquinho Dessa forma Pro laço ficar bem coladinho Pra não ficar desencaixando depois Vem, ó A gente vai fazer o casamento deles aqui, ó Ó Vou encaixar aqui Aqui assim, ó Olha isso, gente Meu Deus Que lindo Aqui a gente ajeita Ó Caraca, é muito luxo o Brasil Eu sempre digo que o laço boutique Ele tem lado, né? A gente vai ajeitando O encaixe aqui Tá? Quando a gente fazer o acabamento do meio Ele vai encaixar melhor ainda aqui, tá? Ó Olha isso Eu sempre digo Olha isso aqui, gente Eu sempre digo que o laço boutique Ele tem lado Por quê? Tá vendo ele assim? Que perfeição Se a gente coloca ele dessa forma aqui Principalmente na hora de tirar a foto Olha, tá vendo? Ele não fica legal, ó Tá? Então vamos lá Vamos, gente Vamos Dê aquela pausadinha aqui, né? Que mozinha entrou aqui Pra arrumar os cabelos E faz aquele barulho, né? Não pode Vamos lá, então Agora é só calar no biquinho de pato Gente, fica muito lindo esse laço Ó Cola quente Apertador sempre pro meu lado direito É a forma que eu uso, tá? E que as minhas clientes gostam também Olha a cola pegou aqui Deixa eu dar aquela secadinha no biquinho de pato Centralizo ele Ok? Olha, Brasil Como eu vou usar um aplique Deixa eu pegar aqui a minha fita Vou começar logo finalizando pela parte de cima Não tem problema não, tá? Ó Tanto faz por baixo Por cima aqui Pra finalizar Não tem problema não Ó Centralizo a fita Ok A gente vai descer aqui Dando acabamento Preste atenção nessa parte Porque o encaixe aqui, ó Tá vendo? O encaixe aqui Precisa ficar bem certinho Vou dar uma reforçadinha Com a cola quente aqui na lateral Cuidado pra não sujar O laço Ó Joga essas rabinhas aqui pra cima Ajeita aqui a minha base Vamos lá Ó Joga a base pra baixo E a parte do laço pra cima Tá? Vem com aquela reforçadinha básica aqui também Gente, começou a chover Eu parei o vídeo Mas não adianta Não vai parar agora Eu vou terminar, tá? Pra você escutar o barulhinho da chuva Ó Fiz o acabamento todinho Finalizei, tá? Eu finalizei em cima mesmo Porque eu vou usar um aplique Se tiver finalizado embaixo também O processo aqui seria o mesmo, tá? Ó Ergui o biquinho de pato A gente vai passar a cola quente Tanto faz você passa aqui, ó No bico de pato Ou na própria fitinha Que depois traz, tá? Mas como a minha tava amassadinha Eu passei ali, ó Trago aqui embaixo Pega aí alguma coisinha Eu tô passando a ponta do meu alicate aqui, olha Tá? Os chapinhos de cola a gente tira Isso aqui é pra cola grudar bem no bico de pato E não ter perigo de soltar Já vou colar aqui a alma do negócio Que é a etiqueta Adere muito bem com a cola quente A minha etiquetinha aqui é da Costa Mini Eles fazem várias cores, tá, pessoal? Pra combinar aí Com o seu laço Olha que lindo Que lindo, que lindo Olha esse resultado, gente Olha a questão aqui Agora só dar aquela ajeitadinha básica no laço Tá? Ó Pra ele ficar encaixadinho assim Olha isso aqui, pessoal Que top das galáxias Que cola que eu vou usar pra colar o meu aplique Eu tô usando Estou super indicando pra vocês A cola Tecbond 200 É uma cola que é alta viscosidade Ela não escorre Ela não escorre Também não precisa colar feltra Essas coisinhas pra colar no laço, não Tá? A própria cola já é o suficiente Ela é excelente Olha isso aqui Vou colocar ele de ladinho assim Ah, gente É muita fofura, né? Olha isso daqui Vou colocar um detalhezinho Vou colocar uma estrelinha Algum coraçãozinho Ou um docinho Alguma coisa do tipo Deixa eu ver aqui Ah, eu tenho uns bombonzinhos, né? Que é relacionado também a doce Vou colocar um bombonzinho na lateral Eu tenho ele lilás Tenho ele rosa Deixa eu ver aqui Vou colocar o lilás Pra combinar mais Com a minha fita aí Olha os bombonzinhos pequenininhos É só um detalhezinho, tá, gente? Pronto, gente Vamos lá, ó Tá tenso hoje pra gravar esse vídeo Demais até que, enfim, saiu, né, pessoal? Mas olha também a lindeza que ficou Que perseguição, né? Pra misericórdia Eu usei aqui a pega mil seis mil Tá vendo? Pega mil seis mil Dei uma gotinha E colei um mini aplique aqui na fita lisa Por fora pra dar aquele tchan, né? Porque a estampada ficou por dentro Já cortei a minha papeletazinha aqui Coloquei o meu laço E tá prontinho, né? Vocês já viram as inspirações Então tá aí o nosso passo a passo de hoje, tá? Laço estilo casadinho com boutique Pronto Espero que vocês tenham gostado Vocês gostando aí Vocês deixem o likezinho de vocês Faça bastante Marca o tio Alho no Instagram Eu tô apaixonado nesse aqui, ó Marca o tio Alho no Instagram Pra o tio Alho ficar lá repostando Que é o doido do reposte, né? Nós somos desses E é isso, gente A banda sucesso na United Faça muito Marca aí o like que eu vou repostar Fiquem com Deus Até o próximo passo a passo, tá? Até o próximo vídeo Com muitas dicas aqui pra vocês Dicas de sucesso E vocês não podem perder Brasil Tô apaixonado nesse também Tchau, obrigado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau